Música Olá, dando seguimento na rota do PMGZ, nas centrais de inseminação artificial, nas centrais de genética. Estamos aqui no município de Botucatu, na Central Bela Vista, vendo os touros do portfólio do Grupo CRV, essas empresas que são muito importantes na parceria junto à BCZ, não só nos touros de destaque do sumário do PMGZ, mas principalmente nos touros jovens que fazem história através, que foram identificados e fazem história através do PNAT, que é o Programa Nacional de Avaliação de Touros. Estou aqui com o Henrique Borges. Henrique, obrigado mais uma vez pela presteza em receber a equipe de fomento, a equipe técnica, a equipe da BCZ, que você comentasse essa filosofia de trabalho do Grupo CRV com a parceria da BCZ e o portfólio que nós vimos, tanto do PMGZ quanto também os touros do PNAT. Obrigado, obrigado Ricardo. Mais um ano aqui recebendo na Central Bela Vista, na área da CRV, a equipe do PMGZ para vistoriar os reprodutores que participam do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens e a CRV que vem tendo um trabalho já há muitos anos, né Ricardo, com touros dentro do PNAT e a gente vê que cada ano mais a safra dos touros PNAT vem se provando. Então a gente tem touros que são PNAT de 2015, lá para trás, até touros agora do PNAT de 2023 e todos com muita solicitação de doses, com muita consistência. Uma das raças que mais cresceram no número de comercialização de 2022 em relação a 2021 foi o Nelore PO. E o sumário do PMGZ a gente vem batendo cada vez mais forte desde 2019, quando estamos lá no departamento de fomento, para que o criador conheça as suas matrizes. E isso o mercado está refletindo e está utilizando crescente o número de doses, principalmente o Nelore PO. Exatamente, exatamente. A busca pela seleção por touros, principalmente para se fazer uma base de fêmeas com muita habilidade materna e longevidade, tem aumentado muito e a gente tem observado isso. E os touros PNAT, tanto do ano passado como desse ano, estouraram as cotas de solicitações de doses dentro do programa com excelentes avaliações para essas características. E é o que diz o slogan da CRV, Better Cows para Better Life. Então você tem vacas melhores para uma vida melhor e esse é o princípio da nossa seleção, Ricardo. A parceria entre a ABCZ e a Bela Vista já rendeu grandes contribuições à pecuária no Brasil. Importante, né Paulo, ter esses rebanhos colaboradores e explicar para o nosso telespectador como é que funciona, como é que faz parte desse rebanho colaborador para receber as doses, quem participa do PMGZ Cortes e também do PMGZ Comercial. Então, com certeza, a prova não acabou na expo genética, né? Ela continua com o rebanho colaborador, que é a propriedade que vai escolher esses touros que foram selecionados lá na expo genética para se receber as doses gratuitamente na propriedade, né? Até 90, no caso do Nelore, até 90 doses, né? Você podendo escolher três touros diferentes aí. É um trabalho contínuo e identificar e sempre representar o progresso genético de quem manda os touros para lá, que a gente identifica e também é a distribuída de sempre. Então, esse ciclo, ele se fecha num bom sentido e é realmente contínuo, né? Não tem, como o melhoramento genético, não tem fim. Exatamente. A gente fica muito feliz, como o Ricardo falou, né? E o Henrique mostrou para a gente hoje que a gente fica muito feliz de ver touros de altíssima qualidade, mesmo com idade, mas os touros estão em excepcionais estados corpóreos e estando em coleta. E os touros novos que estão chegando aí, também de um salto evolutivo genético muito bom, muito excepcional, que com certeza trará ótimos resultados para as propriedades que vão utilizar esses animais. Um dos pilares do reconhecido sucesso da Bela Vista no aproveitamento do PNAT é a logística de distribuição adotada pela Central. Além de ter o gosto pelo programa de melhoramento, eu acho que é o Amaro Zebu, né? Eu acredito muito e confio muito no projeto, acredito e confio muito no programa. E a Central Bela Vista compra muito essa ideia de poder contribuir com o pequeno ou o grande criador a fazer esse melhoramento genético dentro de casa, né? Então, nada mais justo do que uma grande central abraçar um grande programa, né? E distribuir essas doses para todo o Brasil com maior agilidade, maior qualidade possível. Então, é muito fácil você acessar o abcz.org.br, lá no PNAT, rebanho colaborador. Você só coloca o seu usuário em essência e escolhe os touros dentro do PNAT para você estar recebendo essas doses. E a Bela Vista tem esse diferencial porque ela disponibiliza a logística, né, Pedro? Acho que é importante você salientar isso. A minha preocupação primeira é fazer o contato com esse proprietário desse animal, entender o seu sistema de criação, né? Após isso, a gente fazer toda a logística o mais rápido possível desses touros, né? O proprietário, ele vai ceder essas doses, a BCZ vai bancar uma dose. E é nada mais justo que a Bela Vista pagar essa logística. Eu não cobro de ninguém essa logística. Se todo mundo se juntar, a gente briga pelo quê maior, que é a melhoria do rebanho e da pecuária nacional. Isso, para a gente, não tem preço. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. Um abraço para você, meu irmão. Um abraço. Volte sempre. Obrigado. E você continue acompanhando a Rota do PMGZ direto das centrais de inseminação artificial, das centrais de genética, aqui na Rota do PMGZ. Um forte abraço a todos.